Olá pessoal, como vocês estão? Vamos começar mais uma aula. Eu sou a professora Laíse e quero te receber hoje, te desejar um bom dia, boa tarde, boa noite e desejo que você esteja bem aí, se cuidando, tomando todos os cuidados necessários para que a gente passe logo por esse momento em que nós precisamos redobrar os nossos cuidados, não é verdade? Espero que você e sua família estejam bem e que logo, logo a gente volte à nossa vida normal. Enquanto nós não voltamos, vamos continuar aqui com nossas aulas remotas, eu daqui desse lado da tela e você aí do outro lado, tá certo? Vamos começar a nossa aula, já vou colocar ela aqui na tela e eu espero que você já esteja com o seu material aí prontinho. A nossa aula hoje é de língua portuguesa e é uma aula voltada para a leitura, então hoje eu vou deixar você aí mais tranquilo, pode deixar o seu caderno aí de lado, assim descansando e eu quero você com a sua atenção completa voltada para mim, tá certo? Combinado? Olhos, ouvidos, mente, coração. Então vamos lá, muito bem. A nossa aula hoje vai começar como sempre com uma mensagem para a reflexão de vocês. E a nossa mensagem hoje, eu trouxe para nós pensarmos um pouco sobre as vantagens de ler, porque a leitura traz muitas vantagens para nós. Então tem algumas aí que nós colocamos aí para vocês. a primeira delas é que ela reduz o estresse. Olha só, por que será isso? Enquanto nós estamos ali lendo, o que é que acontece? A gente esquece dos problemas, das frustrações da vida. Estamos ali concentrados na leitura, decodificando, decodificando as palavras, viajando na história que estamos lendo e aí reduz o nível de estresse, pelo menos durante aquele momento que estamos ali envolvidos na leitura. Ela estimula a criatividade e a imaginação. Por que, né minha gente? Nós estamos ali apenas lendo as palavras, mas enquanto nós lemos, as imagens vão se formando, a história vai se passando na nossa mente e isso estimula a nossa criatividade, a nossa imaginação. Melhora o nosso vocabulário, porque nós aprendemos palavras novas e aí significados novos até para palavras que nós já conhecemos e conseguimos colocar essas palavras em prática no nosso dia a dia. Ajuda também na vida profissional e melhora a nossa comunicação com os outros. Sim, porque se nós temos um melhor vocabulário, nós vamos nos dar melhor também na comunicação e na vida profissional. Então, leia mais. Quanto mais você puder usar a sua habilidade de leitura, faça isso. Leia livros, leia jornais, revistas, blog, se você gostar, uma notícia, a sinopse da novela. Leia sobre o que você gosta, mas não deixe de ler, tá certo? Coloque essa habilidade em prática, que aí você vai ver como você vai melhorar, tanto nos estudos, como na vida em geral. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje é uma aula de leitura, mas antes disso, você quer te perguntar algumas coisas. Primeiro, você concorda que a leitura traz benefícios para a vida do estudante? Eu acabei de falar, né? Acabei de falar alguns benefícios que ela traz. Você concorda com isso? Aí você vai ficar aí com a sua resposta, se você concorda ou não. Mas eu já disse e já até mostrei alguns, né? Se você ainda discorda, eu sinto muito. Você gosta de textos que contam histórias? Quando você está na escola, que a próxima chega assim, agora eu vou contar uma história para vocês. Aí abre aquele livro e começa a ler a história. Você gosta? Quando a atividade tem um texto ali que tem uma história? E você conhece o tipo de texto narrativo que se chama crônica? É, nós já sabemos que os textos narrativos são os textos que servem para contar histórias, né? E dentre esses, existe um tipo chamado crônica. E você já conhece esse tipo de texto? Hoje, nós vamos fazer a leitura de um gênero textual chamado crônica, que é um gênero narrativo que faz muito sucesso entre os adultos. Então, eu espero que você goste dessa aula de hoje, porque nós vamos fazer exatamente isso, uma leitura de uma crônica. Mas, vamos começar primeiro sabendo, descobrindo o que é uma crônica, né? Porque, se eu ainda não vi, se você ainda não viu o que é esse texto, não adianta eu chegar aqui, jogando em cima de vocês a crônica, sem saber do que se trata. Crônica é uma palavra que já existe há muitos séculos. Está associada à palavra grega kronos, que significa tempo. Ou seja, são textos narrativos que contam acontecimentos em uma sequência cronológica. Então, a crônica é um texto que já existe há muitos séculos. E a gente pode até ver que, por exemplo, quando eram escritas as histórias dos reis, o que os reis faziam, os nobres, como foi o reinado do faraó, do rei Ciro, da Pérsia, todas essas histórias aí eram crônicas, porque eram as narrativas que iam acontecendo ao longo do tempo. Isso aí eram as crônicas antigas, as crônicas históricas. Nós vamos até falar sobre isso mais à frente. Tanto é que até na Bíblia, por exemplo, existe um livro chamado Crônicas, que é onde se conta lá as histórias de cada um dos reis. Veio o rei fulano e governou por tantos anos. Aí depois veio o rei ciclano, governou por tantos anos, e fez isso, e isso, e isso. São as crônicas dos reis, ou seja, contando o que é que aconteceu durante, ao longo do tempo, com cada um dos reis que foi governando aquela terra. Essa daí é a crônica que existe há muitos anos. A crônica que nós vamos falar hoje é a crônica atual, que foi surgindo a partir do século XIX. É um texto narrativo mais moderno, que é encontrado em jornais, revistas, sites e blogs. E ele tem uma característica mais... Já tem as características mais definidas. Não é aquelas crônicas que contam sobre as crônicas históricas. Vamos ver quais são as características da crônica que nós vamos ler hoje. É uma narrativa curta, ou seja, não é como as crônicas antigas, que contavam o que acontecia ao longo dos anos. É uma narrativa curta. É uma narrativa curta. Algo que aconteceu ali durante um tempo que eu observei, enquanto eu estava em certo local, ou então o que aconteceu durante um passeio. Entendeu? Tem que ser uma narrativa curta. Geralmente é uma narrativa curta. Ela acontece em um espaço reduzido. Lembra que o texto narrativo acontece durante um tempo e um espaço? Então o tempo aqui é um tempo curto. E o espaço também é um espaço reduzido. Normalmente começa e termina sempre no mesmo lugar. Não vai... A história começou aqui, aí depois vai para outra terra, buscar em outros lugares, como acontece, por exemplo, nos contos, novelas e romances. É uma linguagem simples e coloquial. Por quê? Como ela é veiculada, encontrada em jornais, revistas, sites e blogs, a crônica tem que ter uma linguagem acessível. Deve ter uma linguagem acessível para que as pessoas possam ler e entender. Por quê? Como é que a pessoa vai ler um texto ali no jornal? Não entende nada. Ela vai querer comprar novamente o jornal para ler os textos? Não, né? Então a linguagem tem que ser simples e muitas vezes é coloquial justamente para ter essa acessibilidade para que as pessoas entendam, gostem e voltem a querer ler novamente aqueles textos. Normalmente tem poucos personagens e se houver personagens, normalmente acontece das crônicas não terem personagens. Se narra ali um evento que aconteceu, por exemplo, quando se está narrando sobre algo, um acontecimento que é... sobre algo que aconteceu no país ou sobre, por exemplo, um jogo de futebol ou algo que está acontecendo na política, na economia do país. Então não existe realmente um personagem que está agindo na história. E quando há, são poucos personagens. Justamente por ser uma narrativa curta. Não há espaço para ter vários personagens agindo aí dentro da crônica, dessa narrativa. E ela também... A característica principal da crônica é que ela narra acontecimentos cotidianos. Os seus assuntos dos quais ela trata são assuntos cotidianos. Não são textos narrativos que vêm falando sobre poção mágica, uma aventura na floresta, no reino encantado. Não. São acontecimentos cotidianos, coisas do dia a dia que se vão tratando. Normalmente, as pessoas que escrevem as crônicas estão em algum lugar e observam alguma cena. E aí, daquela cena, eles vão narrando e tiram algum pensamento. É assim que se escreve as crônicas, que são também um texto narrativo, porém, não têm aquela ideia de envolver o autor em uma história... o leitor em uma história fictícia. Inventada. E os tipos de crônicas que existem, os principais, são a crônica jornalística, que é a mais comum das crônicas da atualidade, que são produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Então, se, por exemplo, a dengue for um tema que está em alta, então, o jornalista vai lá e produz uma crônica com esse tema. A pandemia é um tema que está em alta. Então, se, por aí, o autor, o jornalista produz um tema, uma crônica sobre esse tema, e aí pode haver um personagem ou não. E aí, fazer essa narrativa e o utilizam desses temas para fazerem as reflexões em cima da narrativa. A crônica histórica, como eu falei anteriormente, é marcada para relatar fatos ou acontecimentos históricos com personagens, tempo e espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa. Foi aquela que eu falei, que narrava os feitos dos reis, como é que foi o reinado de cada um ou do imperador, como era, como aconteceu a história do país ou da nação. E aí, realmente, tem um tempo definido, um espaço, existe uma sequência dos fatos, como são apresentados ali. E a crônica humorística é um tipo de crônica que apela para humor como forma de entreter o público e utiliza-se da ironia e do humor para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia, etc. Por exemplo, ele vem falando sobre os, sobre esses aspectos, escolhe um tema e aí vem falando sobre esse tema e utilizando o humor, a ironia, às vezes o exagero, também, não somente contando a história, mas também com essa intenção de causar o humor e fazer essa crítica a esses aspectos da sociedade, essa crítica social. Nós vemos isso também muito nos jornais. E agora, eu quero te convidar para ler uma crônica. E aí, vamos lá? nós vamos ler agora uma crônica que fala sobre a tecnologia, que é o nosso tema gerador dessa aula. O título dessa crônica é A Tecnologia. Acordei cedo, sem ter o que fazer naquela manhã, resolvi ir à praça da minha localidade. Antes, um espaço sem construção, cavalos amarrados nas estacas, esperando seus donos que assistiam à missa. hoje, observava o pouco movimento da comunidade e alguns poucos carros, motos e os pássaros que insistiam em alegrar aquela manhã nos pés de cajueiros. com o vento lambendo meu rosto e um calor de mil graus em plena manhã, percebi um casal de idosos que acabaram de sentar naquele banco quase quebrado. acho que esperavam algum transporte para ir à cidade, já que precisamos nos deslocar do nosso pacato lugar para resolvermos nossos problemas. Ele parecia meio que revoltado, algo o intrigava. Aproximei-me sem despertar sua atenção. Descobri que falava de internet. Não era bem essa palavra que ele fazia uso, mas desvendei que era esse o assunto. ele dizia para aquela senhora que ouvia suas inquietações. Esse povo de hoje só vive nesse tal de Facebook. Verdade! A minha neta ganhou de presente um celular e agora não faz outra coisa se não cutucar aquele troço. Não gosto disso. falou aquela senhora. Entre tantas conversas naquele banco da praça, o senhor então resolveu amenizar o tom do diálogo. Me recordo da Toninha que comprou uma televisão e resolvi ir à sua casa para vê-la depois de tantas conversas na vizinhança sobre a novidade. Saí correndo desesperado, tropeçando os pés no batente da porta da casa quando a vi funcionar. É o ônibus! Vamos então! o importante é valorizar e respeitar essa nova tecnologia. Afinal, não podemos fazer nada para detê-la, apesar dela tanto nos ajudar. Cuidado com o batente! Não vá bater o pé de novo! claro que não! Aquela cena chamou minha atenção, pois percebi como a tecnologia influencia diretamente na vida das pessoas jovens ou idosos. E o autor do texto é Nacélio Simoa. E assim termina o nosso texto, a nossa crônica que nós lemos hoje. Então, como você pôde perceber, o texto da crônica narrou a história de uma pessoa, o narrador era um personagem que foi lá para a praça do seu bairro e começou a observar um casal de idosos que estava no banco da praça que estava conversando enquanto esperava o ônibus. E ali foi que se passou a história. ali foi que se passou a crônica. Então, esse é o tipo de texto que é a crônica. Diferente das outras narrativas que nós estamos acostumados a ver, não tinha personagens inanimados, não houve conflitos, mas da mesma forma era uma narrativa. Não houve uma história, uma contagem de fatos, o narrador não contou o que aconteceu naquela manhã. Foi um texto curto que se passou somente durante o tempo em que eles esperavam ali o ônibus e houve um diálogo entre as duas pessoas e que foi percebido pelo personagem ali que foi o narrador do texto, o narrador da crônica. Então, esse aí é o tipo de texto, o gênero textual crônica que ele conta algo no dia a dia e disso pode tirar uma reflexão e a reflexão que foi tirada aí pelo autor foi que a tecnologia influencia tanto na vida dos jovens como também na vida dos idosos, positivo ou negativamente, porque os idosos estavam ali no caso reclamando, dizendo que que não gostavam apesar de o senhor admitir que quando era quando era jovem que viu a televisão funcionar a primeira vez saiu correndo e quase tropeçou no batente. Então, a crônica é esse tipo de texto que serve exatamente para isso, para narrar os fatos do cotidiano e para trazer uma reflexão sobre eles. Talvez seja um tipo de texto que não tenha sido ainda estudado aqui e que não seja muito divulgado aí nos estudos nos estudos da escola. Nós estudamos mais contos, fábulas e nem entre as crianças, mas acaba fazendo sucesso entre os adultos porque justamente trata de assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Nenhuma criança talvez não se interessasse por essa história. Ah, fala de ponto de ônibus, de gente reclamando dos jovens, como assim? Mas como faz parte do dia a dia de nós adultos, do nosso cotidiano, aí é que interessa mais a essa faixa etária, a essa faixa de idade. Agora nós vamos a algumas perguntinhas para ver se você entendeu a crônica. Nós vamos fazer a interpretação do texto. E aí, se você conseguir fazer, responder essas perguntas, antes de aparecer ali a resposta, então quer dizer que você entendeu o texto, quer dizer que você estava prestando atenção. Então vamos lá. A primeira pergunta é, o que alegrava aquela manhã na comunidade? Ele falou, né, que acordou cedo, foi até a praça, que tinha alguns poucos carros e motos, mas algo alegrava a manhã na comunidade. E o que era? Será que você lembra? eram os pássaros. Ele falou assim, que os pássaros insistiam em alegrar aquela manhã. Isso aí, eram os pássaros. Essa atividade você não precisa anotar, basta você prestar atenção, ficar bem concentrado aqui. Utilize sua memória agora para lembrar da história e responder as perguntas. dois. Quem eram as pessoas que o narrador observava a conversa? Ele conta, né, que chegaram as pessoas no ponto de ônibus, que ele começou a observar a conversa deles. Quem eram essas pessoas? Eu acabei de dar resposta no instante. Agora há pouco. Quem eram? um casal de idosos. Até agora está fácil, né, gente? Está fácil. Por enquanto está fácil. Então, eu estou sendo boazinho com vocês. Então, vocês já responderam essas duas. Vamos lá para a terceira pergunta. Onde se passa a narrativa? Eu lembro que quando eu descrevi, estava explicando o que era crônica, eu expliquei que ela se passa em um espaço definido, né, um espaço curto e que não se passa em vários espaços. Em que espaço é que se passa essa narrativa? Onde é que ela começa e termina? Como é que você definiria aí o espaço dessa narrativa? Como ela é uma crônica, ela normalmente acaba começando e terminando no mesmo espaço. E que espaço seria esse? Exatamente. No ponto de ônibus de uma praça. Você poderia também, se você respondesse na praça, também não estaria errado, porque foi local onde ele descreveu, disse que chegou, estava observando a praça, mas para ser mais específico, onde começa o diálogo e ele observa a conversa, foi o ponto de ônibus da praça. Se você disse só na praça, também não está errado. Agora, qual é o assunto do texto? O assunto geral, sobre o qual o autor vem ali descrevendo. Para que o autor criou esse texto? Para falar sobre qual assunto? É sobre o casal de idosos? Sobre o ônibus que eles estavam esperando? Sobre a praça? Na verdade, quando a gente pergunta o assunto do texto, nós queremos saber o assunto geral. A intenção do autor era falar sobre qual assunto e aí, essa aí você vai ter que pensar um pouquinho. Podem vir várias respostas aí na sua cabeça, você pode estar vindo várias respostas. Mas eu quero saber qual é o assunto geral do texto, dessa crônica aí. É uma crônica que fala sobre a tecnologia. Se você respondeu isso aí, parabéns, viu? Então você está tendo um bom desempenho aí na nossa interpretação de texto. E por último, os idosos concordam ou discordam sobre a tecnologia? Eles têm a mesma opinião ou têm opiniões diferentes os dois? De acordo com o que eles falaram ali, o senhor e a senhora. E aí? o idoso reclamou, disse que só viveu no Facebook, a senhora disse que não gostava, que a neta dela também só vivia utilizando o celular. Então, na verdade, eles concordam, concordam que ela influencia na vida das pessoas. Ele diz, ah, eles só vivem no Facebook. Ela, é verdade. Então, eles estão concordando. Vamos continuar aqui, tem mais perguntas para vocês. Nesse trecho aqui, me recordo da dona Toinha, que comprou uma televisão. Nesse trecho, percebemos o uso da linguagem formal, informal ou informal. E aí, letra A ou letra B? Que tipo de linguagem está sendo utilizada nesse trecho que está em destaque? Me recordo da dona Toinha, que comprou uma televisão. Está sendo usada uma linguagem informal ou informal? Que a gente utiliza no dia a dia para falar com as pessoas. acertou quem disse que era linguagem informal. Porque ele utiliza ali o termo dona Toinha, principalmente por esse vocativo aí. E quando ele fala dona Toinha, está sendo informal. Qual tipo de narrador desse texto? Narrador é esse alguém que conta a história, não é o nome do autor do texto. E aí, pode ser de dois tipos, ou um observador que só observa e conta, ou um personagem que faz parte da história, está ali dentro do cenário, agindo e vivendo a história. E aí, você acha que é só observador ou é personagem? e acertou quem disse que era um narrador personagem. Porque ele diz, acordei cedo, fui até a praça, observei, cheguei perto. Quando ele se coloca dentro da história, ele é um narrador personagem. Ele está fazendo parte ali daquele cenário, ele está dentro do, vivendo ali aquela história. então, esse aí é o tipo de narrador desse texto. Ok? Se ele fosse um narrador observador, ele não diria essas coisas, acordei cedo, fui lá, sentei-me no banco, não diria isso. E por último, qual é o sinal de pontuação usado no texto para indicar a fala dos personagens? Olha, nós já estudamos sinais de pontuação. E qual é esse que indica a fala dos personagens? O personagem está falando que nós vimos ali, você conseguiu observar, está lembrando o nome dele? Quem gosta de futebol vai saber qual é o nome desse sinal que é bem característico do futebol. É o travessão. Isso aí. Não se esqueça. Sempre quando o personagem está falando, tem que ter um travessão, viu? No texto. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco mais sobre crônicas, esse texto, gênero textual, essa narrativa. Que vocês tenham gostado. Obrigada por terem ficado comigo até aqui. Um abraço. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.